E aí galera, beleza? Aqui que fala Adriano de Genino com mais um tutorial sobre Adobe Premiere. Hoje a gente vai ver efeitos fantásticos de cores, efeitos de cinema, efeitos de comerciais, efeitos de TV, com uma série de plugins chamada Magic. Esses plugins são pagos, mas você pode baixar a versão gratuita, que dura 30 dias, e você pode acompanhar esse tutorial sem problema algum. Eu tenho um vídeo aqui, um cover do Coldplay da música Paradise. Vamos dar uma olhada aqui no clipe. Deixa eu colocar a qualidade aqui, Playback Resolution, Full. Bom, obviamente que isso já está com uma baita de uma edição, o vídeo está muito profissional. Mas o nosso objetivo é adicionar efeitos especiais. Então olha só, aqui em Video Effects, eu tenho aqui uma série da Magic. E o que a gente vai usar é esse Magic Bullet Looks. Eu vou clicar aqui e vou arrastar o Looks aqui para cima. Bacana. E aí você vai ver que aparece aqui, ó, Looks. Eu vou clicar aqui na setinha, Look, e ele me traz um botão chamado Edit. Edit, tá? Eu vou até... Ok, eu vou deixar nessa tela aqui. Eu vou clicar em Edit. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da janela. Ok. Bacana. Então olha só. Essa é a tela do plugin, tá? Existe uma série de coisas para a gente trabalhar aqui, mas existe a forma mais simples de todas. Quando você passa o mouse aqui, ele aparece os presets, ó. Básico, cinemático, ou seja, cinema, eu tenho difusão e luz, eu tenho monocromático, eu tenho clipes de música, na verdade, né? Popular de TVs, edição de TV padrão e vários outros. Então vamos lá. Vamos começar pelo Basic aqui, ó. Esse daqui eu acho bem bacana, porque olha o efeito que a gente já consegue atribuir ao vídeo. Bem legal, né? Vamos dar uma olhada aqui. A princípio eu vou deixar... Esse seria o primeiro, ó, que aplica um efeito bem bacana. Eu vou colocar aqui, deixa eu minimizar, e vamos para o cinemático. Olha esse daqui como é bem bacana. Eu gosto desse aqui também, ó. Esse também, eu vou deixar esse aqui, para a gente visualizar. Olha só. Eu vou colocar agora aqui, monocromático é bem simples, ó. A gente tem aqui uma série de opções monocromáticas. Vamos dar uma olhada aqui em People. Olha lá, bem legal. Vamos pegar aqui, esse estalize, ele tem alguns estilos mesmo, né? No próprio nome já fala. Mas o interessante é que a gente está fazendo uma edição com um clique. Olha só que legal. Vamos colocar aqui, que são... A gente tem muitos em clipes de bandas. Deixa eu ver... É esse aqui. Olha só o desfoque bem, bem legal. Bom, para que a gente tenha um, eu vou deixar esse aqui, ó. E aqui eu vou clicar em Finish. E vamos dar... Deixa eu só mostrar como é. Esse é o original. E olha o efeito que a gente conseguiu colocar. Não é? Estou desabilitando e habilitando várias vezes aqui, para você ver o quanto a gente conseguiu. Vamos dar um play aqui, para a gente ver. Deixa eu só aproveitar o vídeo e passar uma dica. É que às vezes, quando você quer visualizar em alta qualidade, você pode renderizar primeiro. É só você dar um Enter. E olha só, ele tem 8.863 frames para renderizar. O tempo estimado aqui é de 11 minutos. Mas pelo menos a qualidade melhora. Assim, se você precisa dar um playback. Você não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro também, né? Mas pelo menos dá para você visualizar melhor. Tá ok? Deixa eu dar um play novamente aqui. Deixa eu só tirar aqui o efeito para a gente finalizar. Olha como era. E olha o efeito bem legal que a gente conseguiu. Ok? Bom, um abraço a todos e até a próxima aula. Bom, um abraço a todos e até a próxima aula.